Uma foto publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A placa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A placa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Perpetivo, mal amado Menino mal amado Muito cuidado Na influência Péssima aparência Menino indecente Guiado Perpetivo, mal amado Menino mal amado Cuidado Na influência Péssima aparência Menino indecente Guiado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A taja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A taja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Não recomendado à Date A taja de conforto no meu rosto diz A taja de conforto no meu rosto diz Não olhe nos seus olhos Não brilha no seu coração Não nega no seu corpo Não via compaixão, diga não, aberração A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A placa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A placa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade